Olá pessoal, saudações musicais, bem-vindo ao seu canal sobre fatos e personagens que fizeram a história da música. Hoje, para mais um personagem da série Quem é Quem no Tempo da Música. Em fins do século XVI e início do século XVII, a comunidade artística musical da Europa encontrava-se em uma disputa de egos sobre qual seria a real e única maneira de produção de peças musicais, tanto sacras quanto profanas e seculares. Havia aqueles que se posicionavam ao lado da que ficou conhecida futuramente, a partir de uma publicação de Giovanni Maria Artuzzi sobre as composições de Monteverdi, como prima prática, onde a música deveria orientar o canto. Já seus oponentes se apegavam ao fato de que era uma música tão rebuscada em polifonia e contraponto que tirava o entendimento do texto, tornando-se mais uma apresentação para acadêmicos e críticos do que realmente uma apreciação para leigos. Este assunto entrou pela primeira vez em discussão no Conselho de Trento, em 1545, onde a Igreja Católica, na tentativa de combater a Reforma Protestante, realizou uma contrarreforma, com uma série de mudanças internas, inclusive na música, a qual se opôs Giovanni Pierluidi da Palestrina, demonstrando que era possível realizar um canto polifônico sem comprometer o entendimento do texto sagrado cantado nas missas. Vale ressaltar que o fez com maestria tamanho, que poucos de sua época têm sua técnica estudada até os dias de hoje. E se você deseja ver um pouco mais sobre o assunto, leia a matéria Contribuições Musicais da Reforma Protestante e da Contrarreforma, no blog do Gesiel. Aproveite e se inscreva, obtendo com exclusividade textos que se tornarão vídeos aqui do canal. Aos opositores, essa prima prática não poderia ser tomada como única e perfeita forma de composição. Porém, não houve alguém que chamasse a atenção para uma nova maneira de compor, como Cláudio Monteverdi, não só invertendo a importância da relação música-texto, como provando a perfeita coexistência de ambos. Aos opositores, essa prima prática não pode ser tomada como única e perfeita coexistência de ambos. No início, em 9 de maio de 1567, em Cremona, Cláudio Luí de Antônio Monteverdi é considerado um divisor na história da música e em uma análise musical mais profunda, chamado carinhosamente, por alguns, de inventor do período barroco. Não é a intenção deste artigo discorrer sobre a história de vida de Cláudio Monteverdi, mas sim sobre sua contribuição na estruturação musical como conhecemos hoje. Com datas não muito precisas, sabe-se que por volta de 1590 já trabalhava como músico gambista na corte do Duque Vicenzo I Gonzaga, em Mantua. Neste mesmo ano, publicou seu segundo livro de madrigais, já rompendo com o padrão musical de então e atraindo a atenção de olhares críticos para sua obra, que até o momento já contava, incluindo este, com dois livros de madrigais, uma coleção de música sacra a três vozes, uma a quatro vozes e uma coleção de canção a três vozes. Todo este trabalho, publicado entre os 15 e os 23 anos de idade, algo raro para a sociedade italiana de antão. A música renascentista e barroca dividia-se em áreas de composição. Ela poderia ser a sacra, aquela que atendia o serviço das missas, Secular, a música com temas simples e textos do cotidiano, onde não havia pecado, ou Profana, com temas e textos totalmente impróprios para se cantar nas missas, ou até mesmo no dia a dia. Via de regra, os madrigais não eram idealizados como música sacra, e cumpria os requisitos das composições da prima prática, Ou seja, a letra deveria se submeter à música, com uma harmonia baseada em tríades com notas longas e polifonia tão trabalhadas que tornavam o texto ininteligível. Como padrão, era uma música vocal acompanhada apenas por um instrumento que dava uma base harmônica para os cantores. Estes instrumentos comumente eram um cravo, uma viola de gamba, um violoncel ou outro instrumento, de preferência, de som grave. Morteverde nada criou na música, apenas aplicou padrões harmônicos que, a partir de então, tornaram-se base para todas, todas as composições. Por exemplo, foi ele que iniciou o uso de tétrades na harmonia, trabalhando com dissonâncias comuns hoje em dia, como a quarta dominante, quinta diminuta, acordos com nona e o acorde dominante com sétima, criando assim o que conhecemos hoje como cadência perfeita. Acrescentou em seus madrigais instrumentos harmônicos e, em vários deles, mais de um instrumento, dando sustentação aos cantores. Sustentação do som também foi a intenção de Morteverde, ao acrescentar à orquestra um naipe de madeiras, aumentando a quantidade de instrumentos de cordas, tal como as orquestras apresentam hoje. Agora, com uma base instrumental sólida, deixa de lado, em algumas peças ou seções destas, os excessos da polifonia vocal e passa a trabalhar, com maestria, a monodí. Em 1592, publica seu terceiro livro de Madrigais e, enquanto preparava o quarto livro, que só seria publicado em 1603, Arturzi publica, no ano de 1600, o artigo Secunda Prática, ou As Imperfeições da Música Moderna, criticando ferrenhamente o trabalho de Morteverde, que, embora tocado por tais críticas, não se moveu a debatê-las neste quarto livro, que seguiu como tinha que ser. Porém, no quinto livro, em 1605, há um verdadeiro rompimento com a prima prática, algo que passou a ser a sua assinatura nas obras posteriores. Em 1602, torna-se mestre de capela do Duque, e, embora o cargo trouxesse prestígio na sociedade europeia, lhe trouxe também grandes tribulações, como relatou em correspondências ulteriores, tais como atrasos nos pagamentos salariais, que eram baixos, falta de autonomia em relação à quantidade e escolha de músicos, restrições em seus trabalhos, que só deveriam ser feitos para o ducado, entre outros. Ainda assim, Monteverde nos brindou com ricas obras musicais. Em 1607, estreia a sua primeira ópera, O Orfeu. É uma música cênica que podemos ver mais nitidamente suas intervenções no sistema de composição dominante naquele período. Adepto da doutrina dos afetos, onde a música deveria ser trabalhada para gerar no ouvinte a emoção necessária ao conteúdo apresentado, Monteverde criou um sistema de composição baseado em três categorias de igual valor, ou seja, não há importância maior ou menor entre elas, mas sim características da música em que deve ser utilizada uma categoria ou outra. Trabalhava a oratória, a harmonia e o ritmo, conforme o que ele chamava de sentimentos da alma, ou seja, o que a peça musical deveria transmitir ao ouvinte, tais como ira, humildade, paixão, amor, sofrimento. Se a ideia fosse atos de heroísmo, excitação, ira, a tecidura seria trabalhada em voz alta, com baixos agitados, tempos rápidos, notas curtas, saltos ascendentes e com mudanças de tonalidade. Para sofrimento ou súplica, por exemplo, a linha melódica seria descendente e em tonalidade menor, com registro de voz baixo. E para sentimentos moderados, a tecidura seria média, com tonalidade constante, pouca movimentação no baixo e acompanhamento neutro. Monteverdi criou ainda três estilos de composição, levando em consideração o caráter da música, com titato, mole e temperado. Tudo isto seria trabalhado conforme a natureza da peça musical, ou seja, música dramática, encenada, declamada ou para a dança. Considerava também o ambiente onde seria apresentada, o que remetia a quantidade e tipos de instrumentos a serem utilizados, bem como a qualidade sonora do ambiente. Sua situação financeira, que já era ruim, piora com o falecimento do Duque em 1612 e sua consequente dimensão. Mas, como toda noite há de amanhecer, devido ao seu reconhecido prestígio musical, assume em agosto de 1613 a função de mestre de capela na Basílica de São Marco, em Veneza, cargo musical mais coliçado da Europa. Talvez, a sua coleção de peças sacras para as vésperas da Virgem Maria de 1610 tenha cooperado para a eleição a tal posto. Agora, com alto salário e total liberdade, inclusive para contratar músicos e cantores, seu trabalho se multiplica em composição, não só de músicas sacras, como também madrigais e óperas. Monteverde aplicou conceitos musicais que se tornaram padrão nas composições consideradas referências na música ocidental. É dele a ideia de aplicar nas óperas a repetição de fragmentos do tema, algo que conhecemos hoje como motivo. Quer saber um pouco mais sobre isto? assista o vídeo A Riqueza da Análise Melódica aqui mesmo no canal No Tempo da Música. Trabalhava também com tonalidades bem definidas, clareando a harmonia e facilitando para ouvidos leigos o entendimento da forma musical através de cadências que não só completavam o fraseado, mas também serviam como articulação ao contexto da obra. Fez uso de pizzicatos em momentos de duelos de espadas, bem como trêmulos em momentos de representação de personagens em morte iminente. Usou sons graves para representar cenários infernais, para deuses e nobres associava flautas e alaúdes e para temas pastoris utilizava as madeiras. dava especial atenção à preparação dos cantores que seriam associados à sua obra, preparando a dicção, a imposição vocal e o fraseado. Morreu em 29 de novembro de 1643 em Veneza, deixando um vasto repertório que incluía música sacra como missas e cantatas, música cênica como óperas e balés, coleções de canções e madrigais com nove livros publicados, além de composições perdidas no tempo, das quais não há exemplares conhecimentos. Tudo isto torna Monteverde um dos músicos fundadores do período barroco e alguém cuja obra musical é digna de ser estudada. Se quer saber um pouco mais sobre suas contribuições, assista aos vídeos A Indústria da Ópera e alguns nomes e a orquestra aqui mesmo no canal No Tempo da Música. 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 Música.